Deus que dá Deus que dá Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus é um cara gozador, adora a brincadeira Pois pra me jogar no mundo tinha o mundo inteiro Mas achou muito engraçado, me bota cabreiro Na barriga da miséria eu nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me fez um cara fraco, destentado e feio Pé e osso simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Eu tô pernada, eu trecho com a linha e desvendeu E eu já tô de saco cheio Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me deu mão de viludo pra fazer carícia Deus me deu muitas saudades e muita preguiça Deus me deu pernas compridas e muita malícia Pra correr atrás de bola e fugir da polícia Um dia ainda a sua notícia Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Deus me fez um cara fraco, desdentado e veio Pele e osso simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Eu tô pernada, três por quatro e nem me desvendeu Que eu já tô de saco cheio Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó nega E se Deus não dá Como é que vai ficar, ó nega Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar, ó nega Eu vou me indignar e chega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá Diz que Deus, diz que dá Diz que Deus, diz que dá Não vou duvidar, ó nega Diz que dá